Um milho de poeta Uma vida por uma paixão Tanto que juntos sonhamos Nada se realizou Só o passado ficou no meu coração Procuro palavras com frases bonitas Para me escrever Nesse mundo de beleza A maior riqueza É amar sem sofrer Olha, eu fiz estes versos Pensando em você Como eu poderia Nesta boemia Fazer poesias E te esquecer Olha, eu fiz estes versos Pensando em você Como eu poderia Nesta boemia Fazer poesias E te esquecer Humilde poeta Que sonha e que rima Com expiração Nas profundezas Nas profundezas da vida Bastante sofrida Por uma paixão Tanto que juntos sonhamos Nada se realizou Só o passado Só o passado ficou no meu coração Só o passado ficou no meu coração Procuro palavras com frases bonitas Para me escrever Nesse mundo de beleza Nesse mundo de beleza A maior riqueza É amar sem sofrer Olha, eu fiz estes versos Pensando em você Como eu poderia Nesta boemia Fazer poesias E te esquecer Olha, eu fiz estes versos Pensando em você Como eu poderia Nesta boemia Fazer poesias E te esquecer E te esquecer É É É É